Se você tá grávida e agora a pergunta maior na sua cabeça é Será que eu posso ter um parto normal? Esse é o terceiro episódio da websérie do Positivo ao Parto dos Sonhos e é esse o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar hoje, nesse episódio, sobre a maior dúvida de toda gestante. Será que meu bebê está bem? Será que eu posso ter um parto normal? Minha mãe não teve parto normal. Minha mãe teve uma cesárea, todo mundo da minha família teve uma cesárea. Será que eu preciso de uma cesárea também? Será que o líquido do meu bebê está na quantidade certa? Será que eu vou ter dilatação? Será que eu tenho passagem pro parto? Será que eu aguento o parto normal? O parto oficialmente só vai acontecer lá no terceiro trimestre. Entre a 39ª semana de... Não, 39ª nada, mentira. Entre a 36ª semana e 5 dias, até 42 semanas de gestação. É o tempo que a gente espera que esse bebê nasça. Sim, gente. Esse papo que falaram pra vocês, que o bebê nasce com 9 meses, que nasce com 40 semanas, que nasce na data prevista, é das maiores mentiras que existem dentro da obstetrícia. Eu acho que ela só pede pro cordão enrolado. Então, ali, ó, pau a pau. Não sei quem ganha, se tá as duas a 100km por hora, tem uma curva da não sei das quantas... Eu não sei quem é pior. Quem é a mentira mais safada. Se é o cordão enrolado no pescoço, ou se é que seu bebê vai nascer com 40 semanas na data que você recebeu lá no início do pré-natal. E a gente já conversou sobre isso, né? A gente já falou no primeiro episódio, eu já expliquei pra você por que que não faz o menor sentido a gente pegar essa data, né, de previsão de nascimento como base e criar expectativa em cima dela, achando que o bebê realmente vai nascer ali. A chance é de 1%. As estatísticas mostram que cerca de 1%, entre 1% e 5% só dos bebês, nascem realmente com 40 semanas, de forma espontânea. Então, não aposte as suas fichas. E tá, sim, 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 eu escutei você pensando aqui. Você sente que com você vai vir antes. Que o seu bebê vai nascer antes. E tudo bem, guarda esse sentimento com você, mas se eu fosse ganhar 1 real por cada vez que eu escutei uma grávida falando hum, mas o meu bebê, eu sinto que vai vir antes. Eu ia estar, tipo, milionária. Eu ia estar falando com vocês agora do Havaí, sabe? Eu ia estar gravando essa mesma web, sabe? Porque eu gosto de fazer o que eu tô fazendo. Mas, tipo, o fundo seria o Havaí. Tá, mar, lindo. Isso é uma coisa maravilhosa. Adoro o praia. Enfim, vamos voltar aqui. Não se apegue a datas. E vamos trabalhar a expectativa do dia do nascimento de outra forma, tá bom? Pacto também de dole gestante. Data prevista de nascimento é uma data só pra você ter ideia que pode acontecer. Mas não pra você colocar na sua agenda e fazer coraçãozinho em volta e garantir que vai nascer ali. Também é uma data que eu sugiro que você não fale pra ninguém da sua família. Mas ninguém, ninguém. Tipo, joga uma semana depois. Porque a probabilidade de o bebê nascer uma semana depois é muito maior. E a galera vai ficar enlouquecida atrás de você. Mas isso eu vou falar amanhã. Gente, não. Deixa eu voltar pro foco. Hoje a gente vai saber se você pode ou não ter um parto normal. E eu vou falar algumas coisas bem pontuais. Que eu não sei se alguém já falou pra você até hoje. Mas é importante. É o meu papel de falar. Você, se mora no Brasil, você mora no segundo país que mais realiza cesáreas desnecessárias do mundo. Não dá pra falar que a gente não é o segundo lugar em alguma coisa no mundo, né? Nós somos no número de cesáreas. Então, indicações de cesárea por conveniência médica, ou seja, porque o médico acha normal, é o que mais tem no nosso país. Mas, tipo, mais tem. É o normal. É o dia a dia. Todo dia. Todo dia acontece. Então, quando você vê alguém que vai pra cesárea porque não teve dilatação, mas não entrou em trabalho de parto, essa mulher foi, de alguma forma, ludibriada, talvez seria a palavra certa. Eu não sei o que te dizer. Mas, assim, isso não é uma indicação de cesárea. Você não vai precisar de uma cesárea antes de entrar em trabalho de parto, a não ser por essas razões aqui, ó. Esses dados vêm do blog Estuda Melania Estuda. E Melania Morim não é qualquer uma, não, na fila do pão. Mas quem é Melania Morim? Melania Morim é uma das cabeças pensantes, brilhantes, maravilhosas que nós temos no Brasil e é referência internacional quando o assunto é medicina baseada em evidências. Na verdade, ela realiza os estudos, ela cria evidências através do trabalho dela e também atua no SUS. Ela é uma profissional, assim, ímpar, referência internacional e é também referência em boa parte das coisas que eu aplico, que eu acredito dentro da assistência ao parto. Então, se você observar aqui nessa lista, você vai ver que as indicações reais de cesárea são muito poucas e são bem pontuais. Então, ela fala sobre o posicionamento do bebê. O bebê tá de ladinho. Aqui no interior a gente chama de conhém. Mas o bebê transverso é o bebê de ladinho. ruptura da vasa prévia que causa bastante sangramento. Descolamento da placenta também causa bastante sangramento. Você vai observar. A gente tem herpes em fase ativa, ou seja, quando a pessoa, a mãe tá doente, mas tem lesões, tem as feridas na região íntima abertas. Tá tudo muito vivo ali, né? Tá tudo purulando. Então, não é indicado ter o parto normal. Precisa ser cesárea por conta da contaminação do bebê com a ferida que tá aberta. E essa memória que nunca mais volta a ser a mesma, né? Esse é o prolapso de cordão. É quando o cordão do bebê nasce antes dele. O que as estatísticas dizem pra gente? Que 85% das mulheres pode ter um parto normal. E no máximo, 15% vai precisar realmente passar por uma cesárea. Falar e tá tirando informação de um blog. E eu achei, eu acho ainda maravilhoso da Melânia essa humildade, sabe? De trazer pra um lugar mais popular onde muita gente pode ter acesso informações que normalmente poucos médicos só trocam entre si. Sabe? Eles ficam ali trocando figurinha e não chega até nós, réis mortais, mães e profissionais, né? Muitas vezes de suporte a famílias que gostariam de saber, né? Então, se você quer saber mais, você pode devorar o blog da Melânia. O endereço é Estuda Melânia Estuda. Tá? O nome do blog, aliás, desculpa. É Estuda Melânia Estuda. Você joga no Google, você vai conseguir acessar o blog dela e tem muita coisa. Esse print aqui, eu tirei do post indicações reais e fictícias para cesárea. E ele é muito maravilhoso, porque nós temos essas seis indicações aqui de cesárea e depois você ainda vai ter, tipo, infinitas, tipo, uma lista maravilhosa em ordem alfabética, porque a Melânia é dessas, de indicações falsas. E daí você vai ver comigo que existe, gente, cara de pau pra falar de um tudo nesse mundo. De um tudo. Eu vi lá indicação de cesárea, tipo, a mãe ser bailarina. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, mas enfim. Tá lá e vale muito a pena você pesquisar, você sair aqui desse vídeo, ir lá pesquisar e ler um pouquinho, se informar, só pra você ter mais consciência do que, de tudo que falam, sabe? Pra justificar uma cesárea que não é necessária. Voltando aqui pra você. Então, a gente já falou que você mora, se você mora no Brasil, você mora no país mais, no segundo país, desculpa, mais cesarista que existe no mundo. Falamos também de quanto, quantas mulheres tem chance de ter um parto normal. E você viu aqui, rapidinho, o print maravilhoso do blog da Melânia, onde fala as seis indicações reais de cesárea que podem acontecer, que podem, você pode receber antes de estar em trabalho de parto. Por que que eu tô reforçando isso? Na maior parte dos casos de indicação de cesárea acontecem dentro do período de parto, quando a mulher já está em trabalho de parto. então pode acontecer alguma complicação, o batimento do bebê não tá legal, o bebê tá com desconforto ali, pode rolar hemorragia, em razões assim, muito pontuais de uma tragédia. Ai, você tá falando que vai acontecer uma tragédia? Não, meu anjo, mas a gente tá aqui falando as opções, o que pode acontecer e pode acontecer de dar tudo certo e pode acontecer de precisar de interferência. E a cesárea, sempre quando ela é bem indicada, que realmente salva uma vida, orra, é muito bem-vinda, sabe? Longe de mim você contra a cesárea bem indicada. Sou super a favor, sim, mas é importante que você entenda que sua mãe ter cesárea não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ah, toda a sua família fez cesárea, você vai conseguir o pai normal? Se você se informar e se você quiser, vai sim. Ah, mas, me falaram que eu não tenho passagem. Passagem você vai ver também lá no blog da Melânia. não tem como ninguém nesse mundo saber se você tem passagem ou não fora de trabalho de parto. E ainda assim, é avaliado depois do trabalho de parto rolar, você chegar a 10 centímetros de dilatação e o bebê não descer durante acho que 8 horas, se não me engano. se você está assistindo e você sabe exatamente o número agora, eu estou em dúvida. Mas, se não me engano, são 8 horas de parada de progressão, ou seja, o parto não evolui, tem contração, mas o bebê não desce, ele não se movimenta dentro da pélvula materna. Daí sim, é indicado a cesárea por desproposição céfalo-pélvica, uma indicação real de cesárea intraparto, que significa basicamente que a cabeça do bebê por alguma razão é maior do que o espaço que ele encontra na pélvula materna pra passar e por isso ele não passa. Tá? Mas a dilatação acontece todinha. Ok? Teve bastante gente também que me falou que trouxe pra mim sobre a dilatação, que chegou no final da gravidez e não teve dilatação e não sabia o que estava acontecendo. E a questão é que não estava acontecendo nada mesmo, gente. se você está grávida e você não está em trabalho de parto, se não está na hora do seu bebê nascer, o seu útero realmente não vai abrir. Ele não pode abrir fora de trabalho de parto, porque a função dele é segurar aquele bebê e proteger aquele bebê de qualquer coisa que tenha fora. Então, o seu útero e seu corpo mais uma vez estão trabalhando da melhor forma possível, mantendo o seu bebê protegido pra que ele possa amadurecer, terminar de maturar o pulmãozinho dele e ser capaz de nascer e respirar sem dificuldade. Você não vai ter dilatação super significativa. Nossa, vou ter um monte de dilatação antes do parto, porque a dilatação só vai acontecer, só deve acontecer pro bebê sair rapidinho. Abriu, saiu, fechou. a gente fica com a boca aberta toda hora? Conta pra mim. Não fica. A gente fica com o olho aberto toda hora? Não, a gente tá ali sempre piscando. Porque as coisas que são importantes pro nosso corpo, as portas que nós temos pro mundo externo, pras coisas entrarem dentro da gente, não ficam arreganhadas todo o tempo, não. Abre quando tem que abrir e fecha quando tem que fechar. Né? O útero é a mesma coisa. Vai abrir pro bebê sair e fora disso, fora do tempo, né? Pro bebê nascer, ele vai tá fechadinho, cumprindo o papel dele. Então, não pira nessa coisa de, ah, não dilatei, piriri, pororó. Tá bom? Não posso dilatar e por aí vai. Então, a partir de hoje, você já sabe que você só vai ter dilatação em trabalho de parto. Tá bom? Anota isso em tudo quanto é canto, conta pra quem for importante pra você, discute, porque não vai acontecer. Tá bem? Sam, será que eu posso, como que eu sei que eu tenho passagem? Você falou lá no começo do episódio que eu ia saber se eu tenho passagem ou não e como eu sei que meus exames não indicam que eu preciso de uma cesárea. Os exames, se dizem que é cesárea ou não, o blog de Melania Amorim já vai te dar uma base bem maravilhosa pra você tirar suas dúvidas. Mas, eu digo uma coisa aqui pra você que vai também ajudar demais na conta, tá? na conta aqui, na sua avaliação. Você quer saber se o seu médico, se a sua equipe vai te jogar uma, sabe, vai te colocar alguma situação que o seu bebê corre risco e você precisa de uma cesárea ou não, tá? qual a chance disso acontecer. Sendo verdade, pergunta pra sua equipe qual que é a taxa de cesárea deles no último ano. Na mão de equipe cesarista que só faz cesárea, nenhuma mulher pode ter parte normal. Então, observe quais são as taxas de parte normal da equipe que tá te assistindo, mesmo que seja no SUS. E você vai conseguir entender o que tá acontecendo. Outra coisa que é muito importante também. Quanto mais desesperada você ficar em relação ao parto e mais pilhada você for pra essa equipe, a chance dela te levar pra uma cesárea pra resolver o seu problema também é maior. Então, quanto mais informação você tiver agora, quanto melhor você entender as coisas agora, maiores são as chances de você chegar lá no final tranquila, segura, não ficar toda hora perguntando desesperada, atrás da sua equipe e ela vai te deixar tipo, ela tá tranquila, ela consegue, tá normal. Ela não vai ter o que resolver porque você vai tá bem resolvida. Uhum! Tá? Toma essa. Eu gostei. Gostei disso. Vou pegar essa frase pra vida. Outra coisa que você pode usar de base. Todo exame que você fizer durante a gravidez você vai receber um documento, certo? Você pode ler o resultado desse exame. Mesmo que você não entenda o que aqueles números significam, sempre na lateral ou algum lugar da folha do seu exame você vai encontrar os valores de referência. Ou seja, ele passa ali como se fosse uma reguinha. Ah, de zero a tanto significa tal coisa. De zero a tanto significa tal coisa. De zero a tanto de tanto a tanto significa tal coisa. E a partir daí você tem uma noção se o resultado do seu exame está dentro do normal ou não. Mesmo quando existem algumas alterações e como eu disse lá no episódio anterior, no episódio 2 e você acaba caindo numa gestação de risco se você não tiver dentro das especificações de cesárea que a gente viu já que eu mostrei aqui no print. Vou mostrar de novo. Se isso daqui nada disso fala sobre você você não precisa fazer uma cesárea. Uma indução por exemplo pode ser muito mais benéfica para você e para o seu bebê do que ir direto para uma cesárea. Isso porque a cesárea é uma cirurgia de grande hipótese vai te abrir tem maior chance de hemorragia e outras complicações. Já a indução ela é um processo que pode acontecer de forma gradual você pode recorrer algumas coisas alguns recursos não farmacológicos sem ser com remédio já em casa no hospital você também pode ter outras opções que não são direto o soro ou mesmo o comprimido e trabalhando esse colo aos poucos mas você só vai conseguir fazer esse preparo esse trajeto todo para uma indução com antecedência se você souber que isso é uma possibilidade para você e você escolher esse caminho tá bem? Então fica sempre muito antenada nisso tive alteração no meu exame falaram que eu tenho que tirar o bebê não posso esperar um parto espontâneo eu tenho que fazer uma cesárea? Não você pode recorrer a uma indução tá bem? E eu vou falar mais de indução amanhã que a gente vai falar mais sobre processo de parto sobre lugares de parto e condições que vão te levar a um parto ou não né? Condições que vão te dar chance de viver a um parto normal ou não tá bom? amanhã a gente vai falar especificamente sobre parto 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 para falar sobre passagem eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que eu já gravei foi uma live que rolou que eu tava nossa eu tava muito animada nessa live e ela ficou muito legal a explicação ficou muito boa então eu vou trazer aqui para vocês esse trechinho para você experimentar aí na sua casa e provar para você que você tem passagem eu tenho certeza que você nunca fez isso em nenhum outro lugar e com certeza vai ficar espantada com o resultado beijo da doula a gente se vê amanhã e nossa fique ligada porque amanhã a gente vai falar só sobre parto quem pode planejar como você pode planejar vou falar sobre plano de parto vou falar um pouquinho sobre indução e vou falar também como que você pode fazer para viver um parto mais rápido e sem sofrimento e aqui para o bebê nascer a cabeça dele se comprime o suficiente para passar no seu canal passar pela sua bacia e passar pelo canal de parto e essa compressão chega quando o bebê está bem posicionado a nove centímetros então na verdade a cabeça do bebê não sai redondinha bonitinha como a gente vê o bebê fora da barriga para o bebê nascer a cabeça dele se comprime bem certinho e tudo que ela precisa de espaço para passar é isso daqui nove centímetros quando a gente pensa assim já fica muito mais fácil imaginar passável uma criança inteira por um espaço que naturalmente a gente acha assim pequeno né vamos combinar vocês conseguem se imaginar agora nesse momento saindo uma criança de vocês assim ai que gostoso que fácil mas se a gente imagina que a gente só precisa de nove centímetros fica um pouquinho menos impossível não? o que vocês acham? dá pra encarar nove centímetros? e eu vou mostrar pra vocês agora como que você pode saber que o seu corpo é capaz e tem esse espaço todo e muito mais disponível então assim pra você aproveitar essa live comigo é importante que você primeiro esteja com uma roupa confortável segundo não esteja no seu ambiente de trabalho né fora de casa porque senão vai ser complicado você vai passar vergonha você tem que estar na sua casa agora ou num lugar que você tenha privacidade você possa se mexer sem se preocupar tá bom? aqui eu vou usar um fio de barbante mas esse fio eu vou explicar pra vocês mas fica comigo e sim mulheres hipertensas podem ter parte normal ai gente deixa eu fazer um pequeno anúncio esse pijama maravilhoso é meu pijama de parto e eu tava ansiosa resolvi mostrar pra vocês que é lá da Emporio Materno maravilhoso e eu tenho né o meu corpo tem formas perfeitas e eles fizeram tudo sob medida então recomendo demais bem lindo vamos lá gente primeira coisa ó agora de longe eu sou míope eu não vou conseguir ler o que vocês estão me contando eu preciso que você fique em pé com os joelhos afastados tá e levemente flexionados tá ok soltem coraçãozinho que eu sei que vocês estão me acompanhando isso eu tô velha gente eu sou uma doula velha eu sou uma senhora de quase 40 anos aí os coraçãozinhos eu enxergo então a gente tá aqui o que a gente vai fazer primeiro passo a gente vai descobrir afinal onde que o bebê passa vocês conseguem imaginar a gente falar o bebê tá alto o bebê tá baixo né normalmente quando os médicos falam ah o bebê tá alto a gente imagina que o bebê tá aqui né brigando com o pulmão por algum espaço lá dentro não é bem assim então passo número 1 vamos descobrir onde está a nossa bacia sim sim então peguem suas mãozinhas dedos e eu sou bem gordinha então se eu acho meu bem todo mundo acha aqui na sua lateral peraí que eu moro quase na zona rural aqui né tem caminhão quase na mesma a gente acha a crista da bacia sim ó bem aqui no ladinho se você achou solta com a oraçãozinho pra eu saber que você tá me acompanhando vamos todo mundo juntas achar a bacia a crista da bacia é esse osso aqui no lado ih só uma pessoa achou só viu um coraçãozinho ah mais coraçãozinhos acharam? beleza agora que você já achou a crista eu vou te contar uma coisa a sua bacia tem literalmente o formato de uma bacia e a parte que a gente tá pegando agora é essa parte aqui ó a mais alta tá vendo? então ela fica parecendo uma asa mesmo nós vamos pegar essa asa e nós vamos acompanhar com os dedos todo o percurso do osso então enquanto tiver osso você vai continuar andando com os dedos tá bom? mais ou menos na altura da virilha vocês não vão conseguir achar o osso porque a gente tem bastante músculo aqui mas continua na direção em V até a pepeca que você vai achar vai seguindo ó sem medo de ser feliz quando chegar aqui na pepeca você vai perceber que o osso uma hora acaba é bem lá embaixo parece que vai ser muito lá embaixo mas não é tão lá embaixo é mais ou menos nessa altura aqui ó tá? é importante que você sinta até onde vai seu osso o seu osso acaba aqui sim? só tem coraçãozinho pra mim e agora que vem a parte teoricamente difícil porque vocês precisam usar a imaginação de vocês e eu preciso muito que vocês imaginem com propriedade vocês vão colocar um dedo aqui e vocês vão apertar de leve o final do seu osso só pra você ter a percepção corporal de onde é esse ponto e você vai imaginar que onde está o seu dedo começa uma linha eu vou usar aqui o babante dá pra ver o babante? eu que sou cegueta, né? então vamos imaginar que esse babante tá aqui ó é o ponto zero da minha linha certo? com a outra mão eu vou voltar aqui pro meu ossinho da lateral e vou fazer de novo o mesmo caminho acompanhando a minha bacia o meu osso até onde ele vai? até o cofrinho e você vai perceber que a sua bacia acaba bem no cofrinho aqui embaixo mais ou menos nesse sentido e aí que a mágica acontece porque você vai imaginar esse fio aqui que você colocou o primeiro ponto vindo até o final do seu cofrinho que é onde acaba o seu osso então assim do jeitinho que você tá em pé o espaço que você tem pro seu bebê nascer é literalmente esse daqui essa daqui é a minha medida dá pra vocês verem? se a gente pegar a régua lembra que no comecinho da live eu falei pra vocês que a gente só precisa de nove que o bebê passa essa é a minha régua de 20 centímetros gente ó será que tem espaço pra passar esse bebê? percebe? ó o tamanho gente é isso o bebê precisa passar pelo osso então a última passagem que é essa de baixo ela é bem grande mesmo e a gente não tem noção misericórdia é isso aí gente ó é um big de um espaço e se você fez esse caminho comigo você sentiu em você também com o de ter mim nos seus ossos então não tem como eu te enganar nem nada do gênero todo mundo nasce com uma big passagem como diz a Jéssica misericórdia é imenso agora eu vou te contar um segredo que ninguém conta vocês perceberam que esse espaço da linha que já é big é bem grande ele rola aqui certo? você nessa posição continue imaginando a sua linha se você perdeu ela não consegue imaginar ela de novo pressiona de leve o dedo no final do ossinho da frente e no final do ossinho de trás imagina a linha de novo tá? imagina essa linha bem brilhante ela dourada e bem brilhante certo? e essa linha tem que ser elástica então a sua linha está indo da ponta do seu dedo até a outra e ela é super elástica sim? faça um sim pra mim solta o coraçãozinho que eu sou do laveia eu já me enxergo você falando sim pra mim beleza? agora imaginando essa linha você vai fazer o seguinte você vai de ladinho ó planta do pé no chão certinha e você vai fazer isso aqui e eu quero que você fale aqui nos comentários o que que aconteceu com a sua linha você achou que ela mudou? ela ficou menor? ou parece que ela ficou maior? conta pra mim aqui nos comentários o que que você sentiu? só com esse movimento agora você tá aqui o que que você precisa fazer pra essa linha ficar ainda mais diferente? você vai puxar o ar pelo nariz segura um dois três quatro cinco e solta pela boca ah vamos fazer junto? ó comigo todo mundo de cócoras os dois pés no chão joelho afastado a gente vai abaixar certo? puxa o ar pelo nariz segura um dois três quatro cinco ah o que que acontece com a sua linha quando você fica nessa posição e respira desse jeitinho que eu te ensinei o que acontece o que acontece o que acontece é o que acontece